Não posso sair do apartamento, no quarto vou pra cozinha É grande meu sofrimento, estou amando minha vizinha Me sinto como um prisioneiro, sozinho em uma cadeia É triste a sorte minha, porque residimos de parede meia É triste amigo, amar em segredo, estou amando minha vizinha Moramos de parede meia, mas sei que jamais poderá ser minha Moramos de parede meia, mas sei que jamais poderá ser minha Tudo começou ali na varanda, um olhar e um febre o desejo Selamos nosso encontro com amor, abraços e beijos Mas nosso amor é proibido, porque sou um homem casado As noites mal digo as paredes, que por capricho nos faz separados É triste amigo, amar em segredo, estou amando minha vizinha Moramos de parede meia, mas sei que jamais poderá ser minha Moramos de parede meia, mas sei que jamais poderá ser minha